Vem o meu rancho Vem o canha boa e a viola chorou Que faz o compasso pra velha cordiola Vem o canha boa e a viola chorou Que faz o compasso pra velha cordiola Falece a tarde naquelas quebradas Trazendo a noite com ela e no arada E valentes tropeiros que vêm da invernada Revolta uma tropa numa charqueada E valentes tropeiros que vêm da invernada Revolta uma tropa numa charqueada O dia amanhece E canta passarada Uma prece serena Chora a madrugada Desperta Desperta o tropeiro Para retirada Levando a saudade Do rancho da estrada Desperta o tropeiro Para retirada Levando a saudade Do rancho da estrada 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 Obrigado.